Na igrejinha, gestão inteligente É que o Soneca administra e os cria bota pra frente A tropa fazendo a ronda, botando bagulho doido É o terceiro comando, que estremece Belfort Rocha O Orelha e o Novinho, tão desenvolvendo crime Pra defender o morrão, o merro tá cospe vindo Tá rolando o comentário, que o melhor produto é nosso A boca fazendo fila, droga vende igual petróleo Desce garrafa de coco, skunk lança perfume Na rotina do bandido, lutaria é do seu O gênio tá pesadão, defendendo a favela Nós lutamos pela paz, mas não fugimos da guerra Joga na frequência 3, monitora o quadrado O que passa nos acessos, o toque chega no rádio Igrejinha tá milhão, cada um bateu papel Tudo dele, o cara é cão, e também porta do céu No Pombal e Rua Chile, os cria fumando a braba Tá tudo sob controle, também lá na Rua Prata Trabalhamos com a mente, cada um tem o seu pote Não precisamos se expor, pra mostrar que tamo forte Mas quem duvidar, que o bonde tá pesadão Vai ver o bagulho doido brotando na direção Granada do Aki rajada, R10 e para pau Se o Edu ficar na frente, ele entra no metal Caiu, a gente se prepara, que a bala vai comer E a tropa da igrejinha, tá indo atrás de você Soneca falou, eu vou falar pra vocês E o morro da igrejinha, ponta, ponta, tudo três Soneca falou, eu vou falar pra vocês E o morro da igrejinha, ponta, ponta, tudo três E o morro da igrejinha, ponta, ponta, tudo três E não tem papo pra comando É muita bala no comando Esse é o bonde, caçador de cu vermelho Aqui na igrejinha, só tem braço guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cu vermelho Aqui na igrejinha, só braço guerrilheiro Experiência no crime, ganhamos foi praticando E a nossa especialidade, é exterminar comando O AR equipado, luneta e ladrão de cem A tropa da igrejinha mata a milícia também Na madruga o bonde passa, pesadão no carro Tranquiliza o morador, pisseca é a de bandido Soneca puxando a tropa, o novinho na cobertura Se o Edu botar a cara, o moleque te derruba O gênio tá palmeando, orelha tá camuflada Se cruza nosso caminho, é metal pra todo lado Já botamos a barricada, o morrão tá protegido Se subir a porta do céu, o fúzio canta bonito O carecão e o pombal, é condomínio fechado Rua Chile, rua prata, os moleque tão pesados Se quiser se aventurar, conversa o tiroteio Esse é o bonde, caçador de cu vermelho Aqui na igrejinha, só abraço guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cu vermelho Aqui na igrejinha, só abraço guerrilheiro Os cria da igrejinha pro alto, levanta a mão Faz o três, faz o três, faz o três da facção Faz o três, faz o três, faz o três da facção Os cria da igrejinha pro alto, levanta a mão Faz o três, faz o três, faz o três da facção Faz o três, faz o três, faz o três da facção É o bicho mané Armamos o gás, montamos o esquema E partimos pra missão Só bandido, sangue e frio Só caçador de alemão Fuzil 762, pega verme, não tem preço Inocente vai embora, que a morte tem endereço Toda conta tem acerto, tá devendo, vai morrer Tu mexeu com os caras errados, tu mexeu com o TCP E ponta a ponta de pé, espalharam a notícia Que a tropa da igrejinha é caçador de melícia Soneca, pique de guerra, o novinho é tiroteio Orelha de ARB, rasgos alemão no meio O tutão e o BT, palmeio e dá tiro certo Pesadão de fura, lata deixa nada chegar perto Temos um ataque na favelinha do biolo E o Edu correu demais, viu que o bagulhador Caiu, réges e reimar, já correram o baleado Três fundidos e um no chão, todo fuzilado Aqui não tem recadinho pela rede social Quando menos esperar, tão entrando no metal Favelão tá intimado, igrejinha TCP E o barulho do meota, botou uns dez pra correr Se fica a gente derruba, se correr pega um de longe É melhor sair da frente, porque aqui a bala come É os caçador de melícia, que porta calibre grosso Vamos exterminar vocês, aqui de Belford Quebra tudo Lagoaço, TCP tá baqueando É melhor sair voado Quebra tudo Lagoaço, TCP tá baqueando É melhor sair voado TCP tá baqueando É melhor sair voado TCP tá baqueando É melhor sair voado Esse, 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 esse é o doce Pega o dedê É melhor sair voado 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 É melhor sair voado